Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Raquel Braga, bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal e hoje vamos falar de sorteio, vamos sortear essa caixinha Glambox aqui. Gente, esse vai ser meu primeiro sorteio do ano e as regrinhas eu vou deixar na descrição do vídeo. Vamos então conferir tudo que vai aqui dentro dessa caixinha e pode estar aí chegando na sua casa. Gente, tem um monte de produto legal, tem produto aleatório de unhas e também produtinhos que vem na Glambox. Gente, vai esta colinha aqui, eu vou tentar deixar o valorzinho pra vocês aqui, pra vocês conferirem quanto que vai ficar o total dessa caixinha. Vai essa colinha aqui que é a minha favorita da vida, né, pra colar aí, tá fazendo a aplicação dessas unhas maravilhosas que eu sempre ensino aqui pra vocês. Vou estar enviando também quatro unhas postiças da Genaio, que eu amo essas unhas aqui, gente, na corzinha marrom, rosinha, um rosa choque ali, um rosa... Um rosa eu não sei direito que rosa é esse, gente, mas um rosa lindo e esse verdinho aqui muito lindo. Olha o gatinho passando. Sai, gatinho, sai. Por isso que, ó, vai pelinho de gato também, tá? Vai pelinho de gato. Sempre tem pelinho de gato, né? Vai, essa lixa aqui que eu sou apaixonada, ela é perfeita pra fazer, é, tirar resíduos de cola quando a gente vai trocar as postiças aqui, aquele residinho chatinho, né? Ó, é aquela aqui, a esponjinha que eu sempre falo com vocês aqui, eu amo, não posso ficar sem isso aqui, vai uma pra vocês também. Gente, vai um repôs maravilhoso pra quem não retira a cutícula com alicate, mas também ainda tem muito excesso de cutícula, pode estar usando repôs. Tem vídeo aqui no canal ensinando, tem que saber usar, tá, gente? Porque senão ele pode acabar ferindo em vez de só remover as cutículas e calosidade. Perfeito. E vai pra você também um vidrinho de... Quanto tem aqui? Aqui, ó, 120ml. Agora, tudo aqui é o que vem na Glambox. Esse Prime fixador de maquiagem, ele é da Barbary Beauty, e ele tem 60g, gente, ele é muito bonzinho mesmo, maravilhoso pra você passar antes da sua aplicação de base, entendeu? Antes de você se maquiar, você passa esse Prime fixador. Ainda tá na validade, tá vendo? Tudo vai dentro da validade, tá? Nenhum produtinho tá vencido. Esse aqui da The Skin Soul, é sério pra sobrancelha, gente, isso aqui é muito legal, estimula o crescimento da sobrancelha. A validade dele aqui, ó, 2025. Também vai esta máscara de cabelo aqui, ó, da Simple Bee. Essa máscara aqui é maravilhosa, ela vem em 120g, ó, o produtinho vem em 120g, só vem isso mesmo, gente, ó. Tá lá fechadinho, eu não mexi, não toquei nada, eu só cheirei. Ai, que cheirinho gostoso, tem um cheirinho muito bom, ela vem assim mesmo, só 120g. Bonitinha, e também tá na validade, aqui, ó, 2025. Esse desodorante aqui também, da Natura, todo dia, um rolão antitranspirante. Macadâmia, tá bonitinho aqui dentro, fechadinho, veio dois, não sei se vocês lembram que tinha vindo dois pra mim. Veio um repetido, então eu vou tá colocando este aqui pra, é, para o sorteio, e a validade dele, a validade dele tá aqui, ó, dezembro de 2023, vem-se em dezembro. Esse pincelzinho aqui também, da New Face, número 61, pincelzinho de maquiagem, maravilhoso. Essas ampolas aqui também, de um minuto, Jack Janine. Essa aqui, verdinha. Essa aqui, ó, recupera fibra pós-química, antifreeze. Então, vão, ó, quatro ampolas. É só vocês leem aqui a instrução, que vem cada um dizendo um jeitinho bonitinho, como deve usar. E duas cartelinhas de adesivo para unhas postiças, caso você tenha alergia à cola, né, para unhas, você pode estar usando esses adesivozinhos aqui. Vou tá criando um grupo novo de WhatsApp, vou deixar o link na descrição, é só vocês clicarem pra participar. Participando, vocês vão ter acesso ao meu WhatsApp pessoal, porque aí você entra em contrato comigo, pra você poder tá escolhendo seus numerozinhos, tá bom? Pode escolher quantos números você quiser. Seria muito interessante também se vocês deixassem o like nesse vídeo, né, compartilhassem com todo mundo aí, sua galerinha, as amigas, pra poder tá participando também do sorteio. Lembrando que é um sorteio nacional e eu estarei entregando para todo o Brasil. Não importa de onde você esteja, você vai receber essa caixinha, caso você seja sorteada. Essa é uma caixa linda da edição de 10 anos da Glam Boxing, com esse sapatinho aqui, é um tapete vermelho, né, red carpet, que é um tapete vermelho. Embaixo ela é assim, e ela pode ser sua. Tem muitos produtos de Glam Boxing chegando, gente, todo mês, a caixinha cheia, recheada, fora os brindes, fora as coisinhas que eu ganho. Então, assim, tem muito produto paradinho, que eu nem toco, nem mexo, como, por exemplo, essa bag aqui, ó, que chegou do mês de agosto, eu nem toquei nela, eu nem abri ainda, tem tanto produto aqui que eu nem olhei ainda o que que tem aqui, gente. E eu quero poder estar fazendo esse sorteio para vocês, para não ficar aqui produto parado, e vencendo, estragando, sendo que tem tanta coisa maravilhosa. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo, não esqueçam de olhar na descrição as regrinhas, e também estarei postando no TikTok, vou deixar meu TikTok aqui, porque eu sempre estarei postando lá, falando sobre o sorteio, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, e até o próximo vídeo, beijo e tchau!